Música Oliver vai cantar hoje à noite? E eu prometi que tocaria violão pra ele Boa noite, gente Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos Alcombos e cinema, a forma mais deliciosa De curtir a sétima arte Trazemos hoje pra vocês esse filme de drama romântico De 2023, que entrou para o catálogo Da Netflix no dia 1º de junho Uma Linda Vida conta a história de Elliot, um jovem pescador que se Transforma em uma revelação musical No entanto, seu passado é um obstáculo Ele precisa superar seus traumas Para conquistar a fama e o amor Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de Curtir, comentar, compartilhar E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Links da nossa loja e das nossas redes sociais Na descrição, forte abraço a todos E até a próxima Nós já fomos ninguém Quem você é não importa E sim, quem pode se tornar? Ele não tá pronto Seu trabalho era fazer ele ficar pronto Você tem que ter uma pessoa Você canta pra alguém Eu não consigo Claro que consegue Eles são sua família também E eu sou sua família Se inscreva no canal e ative o sininho.